Olá a todos, recentemente abriu aqui uma loja em Portugal que está a dar muito o que falar, que se chama Acción e para quem não sabe essa loja é uma loja holandesa que está a expandir por toda a Europa. Essa loja já existia em França e eu já conhecia essa loja, já frequentava essa loja lá em França inclusive já tenho alguns vídeos de canal onde já fiz coisas que eu comprei nessa loja e já tenho aqui também um vídeo no canal onde eu experimentei a maquilhagem dessa loja portanto eu vou-vos deixar aqui, eu não sei onde é que são os cards, mas eu vou-vos deixar aqui alguns no card e hoje então eu venho falar-vos dos produtos que eu recomendo, produtos que eu uso e gosto desta loja ou seja, que eu comprei nesta loja, alguns são de marca própria, outros são de outras marcas que vendem no Acción portanto vamos lá começar. O primeiro produto que eu vos vou falar é este Face Mist que é da marca Beauty Department que é uma água de rosas e eu não tenho a certeza se eles ainda vendem este produto em específico mas eu sei que eles ainda vendem o tónico que é da mesma gama e também água de rosas para vocês limparem a cara e gente, isto cheira maravilhosamente bem, é super baratinho e isto dá tipo uma frescura incrível na vossa cara mas como já vos disse, eu não tenho a certeza se eles ainda vendem o Face Mist em si portanto eu não me vou alongar mais nem vos vou dizer quanto é curta porque eu já não me lembro quanto é que paguei por isso eu comprei este aqui enquanto estava na França como vocês podem ver até nem usei muito isto porque eu quando estava na França também comprei bastante águas termais e as águas termais estavam a chegar ao fim de prazo portanto eu preferi usar a água termal para refrescar a minha pele de vez em quando porque eu precisava mesmo de acabar e agora tenho então usado esta água, este Face Mist e tenho gostado muito mesmo a seguir gente, eu vou-vos mostrar outro produto que eu também não tenho a certeza se ainda está à venda que foi um produto que eu utilizei no meu vídeo de maquilhagem que são então estes blushes da Maxine More este aqui é o Blush Powder na cor 163 Cheeky Orange é muito, muito bonito esta é a cor não sei se vocês conseguem perceber mas ele é muito, muito bonito e eu recomendo muito porque ele é super baratinho então se vocês estiverem à procura assim de um blush não tão diferente e barato, económico Maxine More que é a marca de maquilhagem da Axion eu recomendo muito eu estive aqui à procura no site e não encontrei este blush o que quer dizer que muito provavelmente ou foi descontinuado ou eles tiraram e ainda vão estar a pôr, não sei não faço a mínima ideia mas eles têm ainda uns blushes novos que são tipo em formato quadrado e custam 1,19€ portanto são super baratos e se tiverem a mesma fórmula, uma fórmula parecida com aquele eu recomendo-vos vocês a experimentarem inclusive a próxima vez que for à Axion eu vou comprar para experimentar neste momento já temos a Axion em Gaia e dia 14 de Abril vai abrir uma também em Aveiro mas vamos lá continuar o nosso vídeo da marca da Axion eu também gostei muito, muito destes batões eu não, na verdade, eu acho que só comprei mesmo esta cor na altura que é a 316 Classic Red e eu gostei mesmo muito, muito dele ele é super confortável e tem uma cor muito bonita é sim, vou ser honesta, o mais honesta possível o cheiro não é dos melhores tipo, acho que não tem aquele cheiro particularmente bom mas realmente achei super confortável nos lábios e acho que pelo preço ele vale super a pena e este batom ainda está na aplicação deles e ele tem custo de 1,39€ portanto é super barato, gente 1,39€ é super, super baratinho eu também tenho ali outro batom mas eu ainda não experimentei que é um batom líquido que ele também está à venda ele custa 1,11€ ou seja, também é super barato mas eu não vos posso dizer se vos recomendo ou se não vos recomendo porque realmente eu não experimentei esse batom ainda mas é isso, gente no geral eu acho que a maquilhagem deles até nem é assim muito má vamos passar então ao próximo produto e isto vai ser muito controverso porque eu no vídeo da maquilhagem gravei da acção eu disse que não gostava deste produto e entretanto mudei a minha opinião é verdade acontece, às vezes eu não gosto depois volto a experimentar e volto a tentar insistir e até começo a gostar dos produtos outras vezes eu gosto logo dos produtos à primeira e depois tipo começam a deixar de me agradar portanto isso acontece, é normal claro que eu tento sempre usar os produtos que eu não gosto tanto porque também não vamos querer desperdício, não é? mas bom, vamos falar do produto em si que é então esta máscara de pestanas da Max & More e ela é na cor de Z1 Black e ao início, a primeira vez que eu experimentei eu senti que ela não fez absolutamente nada nas minhas pestanas que as minhas pestanas ficaram tipo não ficaram nem corvadas tipo que não alongou assim muita coisa mas honestamente eu usei a minha opinião depois dela ter secado um bocadinho porque ela ao início estava muito, muito, muito líquida e agora que ela secou mais um bocadinho eu realmente gosto mais desta máscara e recomendo-vos também ela é super, super barata e para o dia a dia está perfeito quando vocês não querem fazer aquele alongamento mega wow ela é muito boa para isso e esta até é a máscara que eu estou a usar neste momento como vocês podem ver ela até alonga bem porque eu tenho zelho de pestanas eu tenho pestanas minúsculas e eu acho que até ficou um resultado bonito não sei se dá para perceber porque eu não me consigo ver mas é este o resultado esta máscara tem o preço de 1,39€ portanto, como eu já vos disse é muito, muito barata só se vocês quiserem sim uma máscara super baratinha para terem para não estarem sempre a gastar a vossa mais carinha eu recomendo-vos experimentarem esta porque também pelo 1,39€ acho que vale a pena outro produtinho de maquilhagem que temos aqui é este lápis da Max & More que, gente, isto é um lápis de olhos dos eyeliners dá para fazer o que vocês quiserem ele é super cremoso super pigmentado e vêm 3 lápis destes eu tenho que ir ver quanto é que isto custa porque eu já não me lembro 3 lápis destes, certo? 3 iguais a estes custa 99 cêntimos portanto, gente, é super barato isto dá para imenso tempo, obviamente portanto, vocês podem comprar e oferecerem a alguém porque realmente eu acho que isto dura muito tempo e é super, super barato é super pigmentado vocês podem ver tipo, eu só fiz um risquinho levezinho e isto pigmentou logo é incrível adorei e mais uma vez vocês ao comprarem os 3 por 1€ porque basicamente é 1€ que custa vocês podem dividir com as vossas amigas com as vossas irmãs com quem vocês quiserem vamos continuar aqui na onda de lápis e então, gente eu vou vos mostrar estes lápis aqui da Max & More que são lápis labiais de contorno labial gente, eles são muito, muito bons são mesmo, mesmo cremosos gente são super fáceis de aplicar como vocês podem ver não precisam de afiar e vem bastante produto ele é muito cremoso e é super barato também esta cor é muito gira esta que eu tenho aqui na minha mão é a 327 que é o Rusty Rose e eu vou vos mostrar ela é muito gira mesmo ela é muito, muito gira eu gosto muito desta cor e eu tenho aqui outro portanto, também vos vou mostrar eu tenho mais dois na verdade ou mais três e eu também comprei esta aqui que é 344 Muffin que é um bocadinho mais castanho o outro tem um tom mais rosado eles são muito parecidos mas o outro tem um tom mais rosado este aqui tem um tom mais castanho como vocês podem ver e comprei este vermelhinho também que era para dizer com o batom que eu tinha comprado também e eles são muito cremosos mesmo gente isto é muito cremoso eu não sei se dá para perceber mas tipo eu nem sequer estou a fazer força e ele pinta super bem vamos passar ao próximo produtinho e eu vou vos mostrar esta paleta porque foi a última que eu comprei mas esta aqui ainda está por testar como vocês podem ver ainda não está aberta mas eu recomendo-vos muito as paletas também da Max & More esta paleta curta se não me engano 4,59€ e eles vão lançando várias eu tenho aqui mais deixem-me ver se consigo vos mostrar tenho esta aqui que é Brasil que eu comprei lá em França e tenho aqui a Let's Party do Ano Novo eu depois também tenho que fazer vídeos a experimentar estas paletas com vocês mas estas paletas já não estão à venda porque eles vão sempre fazendo coleções novas e a que eles têm neste momento aqui em Portugal é então esta aqui que é Euphoria são paletas que são pigmentadas e que são super fáceis de trabalhar portanto pelo preço se vocês quiserem assim cores diferentes eu recomendo-vos muito inclusive eu vou gravar também o vídeo a experimentar esta paleta o mais breve possível para vocês portanto provavelmente vai ser o próximo vídeo a seguir a este eu vou gravar a experimentar esta paleta mas eu também queria muito gravar a experimentar estas duas porque elas também são muito bonitas eu também gostei muito delas e eu ainda não vos mostrei aqui no canal e caso vocês até as tenham porque eu sei que há muita gente portuguesa que vive em França que vive na Suíça ou que vive em algures pela Europa que já experimentou as lojas do Accion e que de certeza que também já comprou algumas paletas portanto eu vou também fazer vídeo a experimentar aquelas mas mais para a frente porque neste momento eu vou experimentar esta paletinha aqui vamos passar ao próximo produto e eu vou-vos mostrar o famoso corretor da Max & More eu quando vivia em França eu via muitos vídeos de francesas a maquilharem se ainda vejo e eu via muita gente a falar super super bem deste corretor e eu fiquei super curiosa mas eu depois quando o comprei só o experimentei quando gravei o vídeo e honestamente gente ele é muito muito bom eu esqueci-me eu esqueci-me eu fui ao Accion esqueci-me de ver o corretor mas na próxima vez que for se eu o encontrar eu vou comprá-lo a minha cor é 104 Light Sand e ele é muito muito semelhante ao da Catrice na minha opinião eu acho que ele é muito bom para o preço que é portanto eu quando encontrar esta à venda eu vou fazer stock e o corretor custa apenas 1,19€ portanto é super super barato experimentem bem vou passar para o outro produtinho que é esta caixinha aqui eu já fiz um short a falar sobre esta caixinha do Accion já as mostrei em halls e esta caixinha vale super a pena ela vem acompanhada com uma cola e com uma pinça para vocês os poderes usar a colocar esta aqui é a pinça que vem esta aqui deve estar nova e eu já tenho 4 porque eu já tenho 4 caixas destas e estas aqui eram as caixas antigas que eu fiz o vídeo e eles entretanto mudaram a embalagem mas as pestanas são exatamente iguais eu acho que esta aqui é a minha caixa mais antiga deixem-me confirmar não esta é a minha caixa nova que eu ainda nem enxertei esta como vocês podem ver os modelos são iguais mas a embalagem mudou esta aqui ainda traz espelho esta não vem embalagem assim só transparente mas eu gostei muito mais desta então eu comprei eu já tinha 2 packs destas e comprei mais 2 desta e este é o pack que vocês encontram lá portanto isto não parece que vem em caixa ele engana muito mas é este pack isto só custa 2 euros e qualquer coisa também é super barato se não me engano é 2 euros e 22 é assim qualquer coisa assim um número bem estranho ou 2 euros e 24 e ele traz então a cola para ajudar a colar mas eu não utilizo essa cola e traz então um aplicador de pestana uma pinça para ajudar a aplicar as pestanas e eu gosto muito destes modelos dá para vocês conseguirem reaproveitar várias vezes e eles são muito muito bonitos e ficam muito bonitos nos olhos claro que eles são muito grandes então vocês vão ter que cortar à medida do vosso olho mas realmente acho que estas pestanas são lindas 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 e eu recomendo-vos muito outra coisa que eu comprei agora na última vez que fui ao Acción e que eu fiquei super contente porque eu já queria uma cena destas há muito tempo é este massageador e isto é tipo gente isto é só incrível eu passo a vida a fazer isto desde que comprei é mesmo muito agora não vou fazer porque eu não quero estragar a minha maquilhagem mas isto realmente tipo eu sinto a minha cara toda relaxada depois de massajar a minha cara com isto e é muito 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 bom então se vocês estiverem à procura assim também do massajador eu recomendo-vos muito então vocês irem ao Acción porque ele é super barato também ele custou 4€ e qualquer coisa foi muito perto de 5€ mas eu acho que foi mesmo muito em conta e ele realmente é tipo só a melhor coisa deste mundo eu adorei este massageador a sério por último acho que a última coisa que eu os tenho para mostrar que é este rolo facial que é da marca Betis que é um rose quart roller e ele basicamente é muito top ele é daqueles rolos que tem esta pedrinha de rose quart e vocês basicamente utilizam isto para ajudar a pele a absorver melhores produtos mas este aqui tem um must que é este rolinho aqui que vocês estão a ver aqui em cima que tem tipo uns piquinhos é como se fosse uns piquinhos e isto basicamente é para vocês passarem mais nesta zona das olheiras para ajudar a circulação o que é muito top gente eu tive que comprar e eu tenho usado e eu realmente tenho gostado muito muito dele também portanto se vocês andam à procura assim de um rolinho destes eu recomendo-vos muito irem ao Axi e comprarem ele custou 2€ e 89 cêntimos portanto também acho que não foi muito caro Mariana da edição e gente eu esqueci-me de vos mostrar um produto que eu queria mesmo ter vos mostrado que é o eyeliner também da Max & More que eu também utilizei no meu vídeo de maquilhagem que é este eyeliner aqui ele é tipo em potezinho é muito parecido ao da Inglot eu gostei muito muito deste eyeliner e ele vem em conjuntinho com um pincel gente é muito muito bom eu recomendo se vocês encontrarem este eyeliner comprem-no não se esqueçam só de um brunor é que este género de eyeliners tem que apanhar o mínimo de ar possível portanto tenham-no sempre fechadinho e ele vem com uma proteção por dentro não tirem essa proteção até ao fim abrem só um bocadinho essa proteção e depois voltam a tapar portanto gente é isso eu recomendo-vos não sei quanto é que ele custou não sei se ele está ainda à venda mas se vocês encontrarem eu recomendo-vos eu também tinha aqui outra coisa que eu também gostei muito que é um kit de sobrancelhas tem estes produtinhos ainda vem com uma pinça a minha pinça não está aqui já está no outro sítio qualquer e basicamente isto também é muito útil se vocês fizerem as vossas sobrancelhas vocês mesmos e eu comprei para experimentar e pronto é isso eu tenho feito as minhas brancelhas a mim mesma e é aquilo que eu tenho usado mas é isso gente vamos continuar o nosso vídeo este foi então o vídeo digam-me aqui em baixo nos comentários qual foi aquele produto que vocês acharam mais interessante ou se vocês já conheciam algum destes produtos e se gostam ou se não gostam o vídeo vai ficar por aqui espero muito que vocês tenham gostado e já sabem se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever aqui em baixo ao canal colocar o vosso gosto e ativar as notificações para não perderem nenhum próximo vídeo o próximo vídeo eu já vos deixei aqui o spoiler do que é que ia ser portanto eu espero que estejam curiosos então não se esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem a notificação quando esse vídeo sair uma grande beijoca e nós vemos-nos então no próximo vídeo tchau 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 Tchau.